Olá, querida amiga, coordenadora, professora da classe do Jardim da Infância. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho dos materiais que nós preparamos para o início desse trimestre. O tempo está passando rápido, não é mesmo? E nós sabemos que Jesus já está prestes a voltar. Por isso, nós temos o compromisso e a responsabilidade de levar as nossas crianças para Jesus, preparando materiais, preparando toda uma escola sabatina interessante para que as crianças possam estar cada vez mais preparadas para serem herdeiras das mansões celestiais. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação nesse ministério tão importante. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe, mas não se esqueça, o material mais importante que nós precisamos trabalhar, estudar, é o auxiliar do professor. Então tenha esse material sempre em suas mãos, use o auxiliar. E eu tenho certeza que você vai se sentir cada vez mais preparada para esse ministério tão interessante, tão importante. Eu tenho aqui ao meu lado a amiga Priscila, professora, coordenadora. E a Priscila, ela preparou grande parte desse material. Priscila, vamos começar falando sobre a identificação da porta? E realmente é algo importante identificar a porta da classe da escola sabatina. Assim, poderá sinalizar aos pais para trazer as crianças visitantes para o convívio dos seus amigos. O momento da recepção, professora, é fundamental. Abraçar, cumprimentar, perguntar como foi a semana. Isso é importante. A criança vai sentir carinho, vai sentir que ela está em casa, no momento feliz. Não é, Priscila? É isso mesmo, professora. Assim, que cada criança chegar à classe da escola sabatina, poderá receber esta ovelhinha, confeccionada em EVA, para colocar junto com as demais, junto do seu rebanho dos amigos. Um cenário simples, feito com placas de isopor, EVA e palitos de picolé. A criança pode colocar uma máscara de ovelha junto com seus demais amigos. Mas esse momento de louvor, ele pode ser feito em vários momentos. Eu quero sugerir para vocês, olha só, esse DVD, o Cantando, Cantando com as Crianças. Tem vários volumes, é um DVD que tem músicas apropriadas para a idade das crianças, cantando, louvando, incentivando seus alunos a adorar a Deus através do cântico, Priscila. Isso, e assim também as crianças visitas poderão aprender as músicas ali ensinadas. E sabe, uma coisa interessante para você recepcionar as suas visitas, é entregar este livro, o Livro Sem Palavras. É um livrinho com páginas coloridas, onde o pai vai mostrar aos seus filhos em casa o plano da redenção. O momento da oração é um momento muito especial na sua classe da Escola Sabatina. Eu quero apresentar para vocês aqui uma ideia. É o varal da oração, que nós preparamos aqui com um pregador de roupa, colocamos aqui uma figura bem bonita e também o papel onde a criança pode desenhar ou pode escrever o seu nome, o nome do papai, da mamãe, que é o desejo dela da oração daquele dia. E o papel ela vai colocar dentro do baú da oração e também a professora pode escrever no caderno de oração algum pedido que a criança queira mencionar naquela manhã de sábado. Ensinar as crianças a orar com os olhos fechados, atitude de reverência, isso faz toda a diferença, querida professora. Então, dê atenção para o momento da oração na sua classe da Escola Sabatina a cada sábado. Bem, eu acho que nós podemos conversar um pouquinho agora sobre os aniversariantes. Eu estou vendo um bolo bonito que você preparou. Explica para nós como é que você fez. Esse bolo é feito de papel. É uma caixinha em dobradura e aí então você prepara essa fatia de bolo, já simbolizando o bolo que a criança receberia, junto com a sua lembrancinha aqui dentro. É bem fácil e simples. Tem também esta outra opção que é feita com uma meia bola de isopor usando um pote de doces. E aí então aqui dentro poderá retirar a sua lembrancinha. Temos as opções para as meninas e os meninos. Tem um lápis aqui, olha, que você pode dar de presente para as meninas e para os meninos. Esse lápis bonito que foi confeccionado a menininha com tecido, enchimento, que você pode colocar qualquer tipo de enchimento. E aqui a lã para fazer o cabelinho, fitinha. Ficou linda, não ficou? Ficou lindo. E para os meninos aqui também um lápis diferente, bonito, para que eles possam ganhar de presente nos aniversariantes. Eu gostei também do cabide, Priscila. O cabide para que eles possam pendurar as roupas, aquela roupinha especial do sábado. Mostra para a gente. Temos também a opção do cabide, decorado para os meninos e para as meninas, ali onde elas poderão pendurar as suas roupinhas de sábado. Eu estou vendo aqui, Priscila, duas toalhinhas e a pasta transparente decorada com EVA. É uma opção de presente de aniversário também. Uma boa opção. E eu quero salientar agora essa moldura toda feita em cano PVC. Pode colocar o rostinho da criança, tirar uma foto, revelar e dar de presente para a criança. Bem fácil. É cano PVC, foi encapado com fita de cetim e os detalhes foram feitos em EVA. É uma ótima ideia para comemorar o aniversário das crianças na classe da Escola Sabatina. E nas missões agora? Para onde vão as nossas ofertas nesse 13º sábado? Fala um pouquinho para nós. Então, nossas ofertas irão para a divisão inter-europeia. Então, nós temos ali muitos esquilos que representam o país. Bom, são vários países, escolhemos aqui a França. Então, você poderá fazer esse incentivo de oferta. É simples, feito com caixa de feira, EVA, TNT e o esquilo é uma base de cano de PVC. Temos também uma latinha para recolher as nossas ofertas. Uma latinha de tinta ou de leite, decorada então aqui com o tema da França. Bom, temos aqui também uma boina, a torre Eiffel e alguns outros detalhes representando a França. Nós queremos sugerir para você, professora, esse avental. É um momento da saúde na escola Sabatina, na sua classe da escola Sabatina. Ensinar sobre os oito remédios da natureza para as suas crianças. Em cada bolso desse bonito avental que foi confeccionado de tecido, tem aqui um dos remédios da natureza. A alimentação dentro do bolso, você pode fazer em EVA as frutas, para que a criança possa ser incentivada a comer mais frutas a cada semana no seu lar. Aqui o momento do equilíbrio, tem um reloginho bem bacana, que a criança vai entender que tem hora para cada coisa, para que ela possa ter mais saúde. O momento do repouso, do sono, a fé, que é muito importante gastar tempo lendo a palavra de Deus, meditando junto com a sua família no culto familiar. E aqui, olha, o momento do sol, que precisa tomar o sol saudável. Deixa eu tirar do bolsinho aqui, olha. O sol, né? E também o exercício físico, a água, que é muito importante tomar água, bastante água. E o ar puro, a criança pode usar aqui um balão para perceber que o ar é muito importante para a sua saúde. Tenha na sua classe da Escola Sabatina algo que vai incentivar a criança a ter mais saúde. Nós estamos no final do ano. E no final do ano, é gostoso a gente fazer um programa de 13º sábado diferente. E nós queremos sugerir para vocês a formatura, aquele momento onde a criança vai poder mudar de classe, a promoção de classe. O que nós trouxemos aqui para sugerir para as nossas professoras, Priscila? Bom, temos o nosso certificado, vários modelos que você poderá entregar para a sua criança, cada um para a sua classe específica. Também, um canudo, simbolizando a troca de classe. Você poderá colocar uma cartinha, parabenizando a criança por todo o seu esforço nesse trimestre, nesses longos anos que frequentou a Escola Sabatina. Esse canudo, bem simples e fácil de fazer. Você pode usar tubos vazios de filme, PVC ou de alumínio. É bem interessante dar para a criança essa lembrança. Nós temos também essa lembrancinha feita de EVA. Você pode colocar aqui a foto da sua criança na promoção de classe, junto com o seu professor ou individual, ou junto com a classe. São várias opções. Temos também esta bequinha. Olha, não é interessante vestir a criança com essa bequinha? Com certeza. Com o seu jabô e colocar nela um chapéu. Vai ser muito bonito todas as crianças da classe no culto do 13º sábado, na promoção de classe, para todas participarem juntas e bonitas. E como lembrança para o 13º sábado, sugerimos três lindos presentes. Temos aqui um quebra-cabeça feito em papel com o cenário do tema das missões, com a torre Eiffel ao fundo. E também você poderá confeccionar ovelhas em feltro ou pelúcia que tem a ver com as histórias da lição. Ou então, sugerimos esta capa de EVA para meninos ou meninas colocarem a sua lição no próximo trimestre. E agora você irá aprender como fazer uma estrela de papel para compor o cenário da história do nascimento de Jesus. E os materiais seguintes são saquinhos de pipoca, cola e tesoura. Então, um jeito bem simples. Vamos passar a cola em forma de T e colar os saquinhos um em cima do outro. Você fará isso nove vezes. Quando ele já estiver coladinho e seco, você poderá pegar a tesoura e cortar como uma bandeirinha. E está aqui pronta a nossa estrela. E assim você poderá usá-la nas suas histórias da Escola Sabatina. Uma das histórias que nós vamos estudar é a história da ressurreição da filha de Jairo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Nós trouxemos o cenário desta história e vamos explicar para vocês como que nós fizemos. Bem, uma caixa de feira cortada e revestida com TNT. Os bonecos, eles são feitos de cano PVC e revestidos de EVA com TNT. Então, bem fácil de fazer. A criança vai interagir colocando a sua mãozinha e participando da história. Essa é uma linda história de serviço. E tem mais coisas interessantes nesse cenário, não é Priscila? Sim, nós podemos usar o TNT como fundo, o chão desta casa e também o cenário ao fundo, que foi feito simplesmente com uma caixa de papelão e o TNT. Para fazer esses frufruzinhos aqui, o copa da árvore, as nuvens e o sol, nós vamos usar TNT e uma tesoura. Então, cortaremos um círculo de TNT e vamos dobrando ao meio e ao meio e ao meio. E toda vez que você for colar, dá uma dobradinha. Assim, você vai conseguir um volume e vai então dar esse efeito de frufru no seu cenário. No segundo mês do nosso trimestre, o foco é na graça. Deus traz seu amor a nós. Nós escolhemos a história da ovelha perdida para mostrar para vocês. Lembrando que a mensagem que esta história quer passar é que Deus cuida de todos nós. E Ele se preocupa com a nossa salvação, mesmo aqueles que estão se mostrando perdidos. Então, vamos ver aqui um pouquinho do cenário. Priscila, explica para nós essa ideia de cenário que nós trouxemos. Para este aprisco, nós usaremos caixas de leite vazias, recobertas com papel pedra. E assim, você conseguirá montar um muro formando este aprisco. Para as ovelhas, temos essa opção de um dedoche feito com EVA e cano de PVC. Temos também feito com feltro e enchimento essas ovelhinhas que poderão compor, então, este cenário. Olha, nós também trouxemos uma linda almofada para contar a história da ovelha perdida. Essa almofada, ela foi toda confeccionada em feltro, com várias cores. O pastor tem o velcro atrás para a criança colocar aqui cada personagem da história. E a ovelha perdida, ela fica escondida. Escondida até que o pastor possa encontrá-la e trazê-la de volta para o aprisco. E do outro lado da almofada, nós temos uma ovelha. Se você não conseguir representar o aprisco com essas ovelhas de pelúcia, você pode, na mesma almofada que você está contando a história, você pode fazer também a ovelha para o aprisco. Temos também a luva feita em feltro. E você pode colocar o pastor, o cercadinho e as suas ovelhas. Então, aqui atrás tem uma escondida, a perdida. E você, então, coloca junto a hora que o pastor a encontra. Nós temos também umas ovelhas que foram feitas de isopor. Elas não são muito fáceis de fazer, mas eu sei que na sua igreja deve ter aí algum artista. Então, você pode pedir ajuda. É uma ovelha feita de isopor, revestida com manta acrílica. E um cercadinho que você pode adquirir nessas lojas que vendem produtos de festa infantil. Também essa cerca aqui, verde, é uma cerca que dá um efeito muito bonito no aprisco. E você pode usar essa cerca em diversos momentos, em várias histórias, na sua classe da Escola Sabatina. E ela foi adquirida em lojas que vendem produtos de jardinagem. É fácil de adquirir e também o custo não é muito alto. Agora, se você quiser fazer uma cesta como essa, também não é difícil. É só você trançar aqui umas varetinhas de bambu, de madeira e depois revestir com essa folhagem muito bonita. Tenho certeza que a sua classe da Escola Sabatina vai ficar encantadora. E as suas crianças vão aprender de uma maneira maravilhosa desse grande amor do Mestre por nós. Professora, chegamos ao fim do nosso trimestre, último mês, o mês de dezembro. E o foco neste mês é a adoração. Somos gratos a Deus por enviar Jesus, pelo nascimento de Jesus. Mas antes de falar do nascimento de Jesus, eu quero mostrar para vocês esta Bíblia. Porque durante todo o ano, nós estudamos lindas histórias contidas na Palavra de Deus. Essa Bíblia, eu comprei ela, MDF, ela é feita de MDF. E foi comprada numa loja de produtos de artesanato. Então, eu encapei com papel contact preto, brilhoso. Colei essas letras adesivas e dentro, revesti com papel de camurça vermelho. É uma Bíblia que serve, que ela é importante para você colocar aqui as gravuras das histórias bíblicas que você pode contar durante todo o ano na sua classe do Jardim da Infância. Bem, a história do nascimento de Jesus é uma história linda. E a Priscila vai mostrar aqui alguns dos cenários que nós montamos para apresentar para vocês. Priscila, fala para nós. Bom, vamos começar com este cenário. É um avental todo confeccionado em feltro. E assim, a professora pode vesti-lo durante a história e usar ali com as suas mãos, movimentar os personagens. As crianças também podem participar nesta parte mais baixa, onde estão as ovelhinhas. Temos também este cenário em papel. Ele foi confeccionado numa impressora comum, recortado com a tesoura e dobrado com as suas próprias mãos. Não precisa nada em especial para montar esse cenário e ele estará no DVD na parte dos extras. Um outro meio para você contar a história do nascimento de Jesus é através desse livro sensorial. Olha que coisa linda. Ele foi feito de papelão, né Priscila? Paraná. Foi revestido com tecido. E todos os personagens aqui da história do nascimento de Jesus foram feitos com feltro. Então você tem um livro que a criança pode manusear e ela mesmo contar a história do nascimento de Jesus para os seus amigos. Ela pode levar esse livro para casa e fazer parte do culto familiar. Nós temos também este cenário. Aqui ao fundo temos um banner com a cidade da vila de Belém. Este banner estará também nos extras do DVD. Este cenário é composto por uma manjedoura feita com a caixa da feira e os bichinhos foram confeccionados em feltro com enchimento. Assim como todos os bonecos foram feitos de EVA com enchimento, revestidos de tecido e seus cabelinhos feitos de lã. Nós temos também este outro cenário simples, onde você pode adquirir estas peças em EVA em lojas e departamentos de festas. E eu quero mostrar para você este outro cenário. E você vai reconhecer, porque os bonecos foram feitos de cano PVC, revestidos com EVA e também foi usado o TNT para fazer os detalhes aqui dos bonecos. E esta parte do cenário, papelão com a cobertura de TNT e as estrelas em EVA, um EVA com brilho muito bonito. Você percebeu, professora, que tem várias opções de você contar esta linda história do nascimento de Jesus. Que Deus abençoe, que você possa usar a sua criatividade e contar e deixar as crianças encantadas no Natal com estas lindas histórias. Chegamos ao fim, querida amiga professora, da nossa apresentação. Espero que você tenha gostado dos materiais que nós trouxemos para você. Bem, o ano está quase chegando ao fim. Eu desejo que você continue fazendo o seu melhor, se dedicando nesse ministério da criança. Porque nós sabemos que Jesus já está próximo de voltar. E nosso desejo como professora dos infantis é encontrar as nossas crianças lá nas mansões celestiais. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Um grande abraço, que Deus te abençoe.